Morte é a coisa mais comum dos videogames, principalmente se você está jogando algo como Sekiro ou Ninja Gaiden. Só que em alguns jogos, morte é permanente. Sem vida extra, sem respawn, nem nada. A morte de um personagem faz parte da história e suas consequências podem influenciar toda a trama ou dar um fim dramático para a aventura. Ok, tem personagens que enchem tanto saco que a gente nem liga pela morte. Eu mesmo comemorei quando o Roman Delicke foi pro saco. Aquele lazarento nunca mais me chamou pra ir pro boliche. Tem também a Cortana que teve uma morte bem dramática, mas agora ela está aí no Windows 10 pedindo para você perguntar algo para ela. O paraíso das inteligências artificiais é meio estranho. Mas em outros jogos, essas cenas podem ser marcantes e de cortar o coração. Então bora conferir o top 10 mortes mais marcantes dos videogames. Mas antes não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha para incentivar o nosso trabalho. E vai preparando o lencinho aí. The Last of Us foi um jogo que elevou o nível do drama em jogos de ação e já começa com a trágica morte da filha de Joel. Mas isso é fichinha perto do que acontece com os irmãos Henry e Sam, sobreviventes do mundo apocalíptico infestado de zumbis fungos. Eles acolheram Joel e Ellie por um tempo, e vemos como o Henry é super protetor com seu irmão mais novo. Mas esse protecionismo não evitou que Sam fosse mordido, e o pior aconteceu. Sam! O que diabos? Ah! O que? Ele está voltando! Ah! 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 A cena deixou muitos jogadores impressionados. O pior mesmo foi como o Henry lidou com a situação. Ah, o que ele morreu? Ah! 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 A primeira vez que um personagem morreu de forma definitiva em um jogo foi em Phantasy Star 2. Ney foi brutalmente assassinada por sua contraparte sinistra, e esse evento foi tão marcante que muitos outros jogos exploraram esse recurso. Mas a que temos em Phantasy Star 4 consegue ser ainda mais dramática. A morte de Alice Brandwing, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com a Alice do primeiro jogo. Contrariando vários avisos, os heróis tentaram derrotar Zio, o emissário da força negra, mesmo sem conhecer a extensão de seus poderes. Zio dispara uma rajada de onda negra contra Chess, e Alice, sua mentora, salta para a frente e salva seu protegido. Alice adoece, seus parceiros tentam encontrar um meio para curá-la, mas não é possível evitar o avanço da energia maligna. A maior diferença entre a morte de Alice Brandwing e as demais mortes nos jogos é que os jogadores ficam na esperança de conseguir salvá-la, mas no fim ela morre na cama, aumentando a sensação de incapacidade dos seus aliados. Eirith The Final Fantasy VII, essa é a morte mais famosa dos videogames. Mesmo que você nunca tenha jogado esse jogo, já deve ter visto alguma referência por aí. Eirith era a única descendente de uma raça antiga, e por isso a única pessoa que podia impedir a eminente destruição do planeta. Porém, Sephiroth queria essa destruição, e por isso não perdeu a chance de assassinar violentamente a garota, trespassando sua enorme espada em seu corpo. A sequência é um dos momentos mais tristes e marcantes da história dos games. Virou referência em tudo que é lugar, e até hoje tem especulações sobre sua morte, além de boatos que teria uma forma de reviver ela no jogo. Eu sei que é estranho dizer isso, mas essa morte é um clássico. Metal Gear Solid 3 é considerado o melhor jogo da série, por 12 entre 10 pessoas. E não é só por causa do gameplay ou dos gráficos fora de série para sua época, mas também por causa da grande trama de espionagem da sua história. Snake tinha a difícil missão de matar sua mentora, The Boss, que foi acusada de trair os Estados Unidos e se aliar à Rússia. Missão dada é missão cumprida, e com muita dificuldade ele consegue matar a desertora. O que Snake só foi descobrir depois é que as razões dela começar a lutar pela Rússia eram bem mais profundas do que ele imaginava. The Boss fez isso numa missão ultra secreta para ganhar a confiança do inimigo, e sabia desde o início que a única forma de concluir essa missão era sendo morta pelo seu discípulo. Snake se torna o Big Boss e recebe a condecoração mais difícil de sua vida, sabendo que quem merecia as honrarias era sua mentora, que morreu como traidora para salvar o seu país. Um dos jogos mais emblemáticos do Playstation 2, Shadow of Colossus, narra a épica jornada de Wonder para tentar reviver Momo. Para isso ele precisa matar 16 Colossus, monstros imensos e poderosos que vagam pela terra. Só que as coisas não saem como planejado. A entidade Dorming, que havia assolado o mundo no passado, estava aprisionado nos selos guardados por esses Colossus. E o que Wonder fez foi ressuscitar esse ser maligno. É, então quem vai ficar no sexto lugar do top é o Wonder, certo? É claro que não. São os 16 Colossus, que morreram injustamente tentando proteger o mundo da criatura maligna. Depois que sabemos da verdade, dá uma dó do caramba matar essas criaturas. E é esse aí o objetivo do jogo. Baseado nos quadrinhos de mesmo nome, The Walking Dead da Telltale trouxe uma grande carga dramática para as histórias de zumbis. Aqui comandamos Lee, um homem que estava sendo preso por ter assassinado um senador que tinha dormido com a sua esposa. Ele acabou fugindo quando o ataque dos zumbis começou e conheceu Clementine, uma garota que estava sozinha no meio daquela loucura. Lee passa a tomar conta de Clementine e faz de tudo para manter a menina segura. A ensina a se defender e a sobreviver. A catástrofe fortaleceu rapidamente a relação dos dois. Era praticamente a filha que ele não teve. Mas claro que isso não ia acabar bem. No final, Lee foi mordido por um zumbi e gastou suas últimas forças tentando deixar Clementine em um lugar seguro. Seu último pedido foi para que a garota o matasse com um tiro na cabeça, para que ele não se tornasse um errante. Mano, a cena é muito pesada. Se seus olhos nem lacrimejaram nessa hora, você deve estar morto por dentro. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Oro está entre os jogos mais bonitos da sua geração e tem como vilã uma coruja preta gigante com garras tão afiadas que parecem navalhas. Neste Metroidvania, ela aparece várias vezes para nos atacar. E o coitado do Ori nem sabe o porquê. Mas o motivo é revelado em um flashback. Quando a jornada de Ori começa, a árvore dos espíritos estende sua luz por toda a floresta. Mas essa luz chega até o ninho dessas corujas que são feitas de escuridão. E o resultado é de cortar o coração. Enfurecida de vingança, a coruja faz de tudo para acabar com as criaturas de luz. E essa briga acaba por colocar fogo em toda a floresta, quase matando a árvore. Porém, um ovo tinha se salvado daquela tragédia e agora corria o risco de ser incendiado. Num último ato de coragem, a mãe coruja salva a árvore do espírito para que sua luz restaurasse a floresta e salvasse o ovo, sacrificando sua própria vida. Mano, Ori a arrebenta com os feelings de qualquer um. Depois de ser preso, John Marston largou a vida de crimes e buscou a redenção. Tentando ter uma vida tranquila com sua esposa e seu filho. Para limpar sua ficha e livrar sua família, ele precisou antes perseguir e assassinar todos os seus antigos companheiros de bando. Mas o perdão judicial durou pouco. A polícia, extra oficialmente, mandou um verdadeiro exército executar Marston e todos os que estivessem em sua casa. Para salvar sua família, o pistoleiro mandou eles fugir sozinhos e ficou para segurar os executadores, às custas da sua própria vida. A morte de Marston chocou quase todos os que jogaram Red Dead Redemption, mas ela não ficou impune. Três anos depois, Jake, seu filho, agora um pistoleiro, caça o homem responsável pela morte do seu pai. Pensa num jogo fodástico. Tente do jogo fod Dennis. Você matou! Eu te vendo! E quando morro, não me escorre, no céu do noroeste. Não existe jogo com mais mortes que Detroit Becoming Human. Como podemos escolher o que acontece com os personagens, nem todas as escolhas acabam bem e quase todos que aparecem no jogo podem morrer. Alguns deles de várias formas diferentes. Só o Connor tem 26 mortes possíveis. E se você faz todas, ganha um troféu. Olha só que legal. É tanta morte zoada que fica até difícil escolher uma cena só para estar aqui. Detroit já merece levar o troféu de prata do nosso top. Mas na minha opinião, as que envolvem a Kara foram as mais pesadonas. Principalmente a que ela morre no centro de reciclagem. Don't move! What's gotten in of these things? Kara! 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 A CIDADE NO BRASIL Alguns de vocês vão falar que este é o vídeo mais mórbido que já apareceu aqui no canal. Outros vão falar que é só videogame, então não rola tanta empatia assim. Afinal, a maior parte das mortes que eu mencionei rolam em situações que dificilmente aconteceriam na vida real. Mas com Life is Strange é bem diferente. Esse jogo se baseia na relação de Max e Chloe, que pode variar de amizade a romance, dependendo das escolhas do jogador. A vida suburbana das garotas tem um toque fantástico graças à habilidade de Max de voltar no tempo. Mas não é isso o que torna essa história menos possível. As duas procuram pistas do desaparecimento de Rachel, uma terceira garota que todos na cidade acreditavam que tinha fugido sem avisar ninguém. Afinal, tinha motivos para isso. Chloe sempre fala de Rachel com grande admiração e mesmo sem ela aparecer nesse primeiro jogo, aprendemos a gostar dela. O problema é que, diferente de tudo que parecia, ela não tinha fugido. Investigando outras coisas, descobrimos que um dos professores do colégio dopava garotas para abusar e tirar fotos obscenas. E fotos de Rachel estavam entre elas. Porém, Rachel conseguiu reagir e, por isso, foi morta pelo criminoso e enterrada em um ferro velho. Rachel! Rachel! Oh, Rachel! No, no! Please, não ela! Chloe! Rachel! Why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? A cena em que Max e Chloe encontram o corpo de Rachel é devastadora. Não só por toda a história contada no jogo, mas também por saber que coisas como essa não estão somente nos videogames. Crimes hediondos como esse acontecem o tempo todo na vida real. Caramba, a bad bateu forte só de lembrar desse momento. Mas eu acredito que videogame é uma forma de arte e, como arte, não serve só para divertir e entreter, mas também para dar alguns choques de realidade de vez em quando. E agora, eu quero saber de você, qual é, na sua opinião, a morte mais marcante dos videogames. Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! 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 Falou!